Balanço Geral já está de volta, meio-dia 28, obrigado senhor, senhora, você pelo carinho da audiência de todos os dias. Eu já estou aqui com o governador Rui Costa, governador da Bahia, acompanhado de sua comitiva e também pelo prefeito de Itabuna, Fernando Gomes. Governador, inicialmente, boa tarde, é sempre um prazer, uma honra tê-lo aqui, sempre que o senhor vem a Itabuna, o senhor dá uma passadinha aqui do Balanço Geral para deixar o seu recado aos grapionenses. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu, o orgulho, sempre a satisfação de estar podendo passar informação à população nessa grande audiência do seu programa, então o privilégio é meu e muito obrigado. Nós estamos aqui na região, já que há dois dias nós tivemos a oportunidade de estar lá em Léus, visitando aquela belíssima obra, um sonho da cidade de Léus, que é a nova ponte, e que vai redefinir, eu diria, não só a questão urbana de Léus, mas também da região inteira. Tivemos a oportunidade de visitar aí a ponte, as imagens da ponte. Ano que vem essa ponte está concluída, entregue. É a primeira ponte estalhada da Bahia, viu? Primeira. E vai realmente ser um novo cartão postal da região, e vai resolver os problemas não só urbanos da cidade de Léus, mas de todos que precisam passar para as cidades vizinhas, que hoje tinham que usar uma única ponte, que foi ainda construída pelo governador Lomanto Júnior. Perfeito. Ou seja, há mais de 50 anos que aquela ponte foi construída, e era mais do que hora de ver esse sonho realizado. E depois da visita, nós fomos visitar o novo hospital regional. Está 99% das obras concluídas, praticamente pronto. Nós estamos, Tom, hoje só cuidando da instalação dos equipamentos. Então, até setembro, a gente inaugura um equipamento de mais de 200 leitos, onde nós vamos fazer cirurgias, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, enfim. Vamos redefinir a assistência de saúde para toda a região, não só para Léus. Esse é um hospital moderno. O que tiver de melhor, Tom, de equipamentos no mercado, é o que vai ser instalado aí. Tudo novinho em folha. Toda a área do hospital é refrigerada, Tom. Então já vai ser entregue agora no segundo semestre, né? Agora, no máximo, até setembro, nós vamos entregar, está ali minha esposa do lado, nós entregaremos até setembro, o hospital está pronto. Nós só estamos agora na fase de instalar ressonância, tomografia, enfim, todos os equipamentos para que ele esteja tudo completo na inauguração. E nós vamos, a partir de setembro, colocá-lo em funcionamento, dando dignidade, qualidade de atendimento à população. Então são várias salas de cirurgias, todas modernas e bem equipadas. E ontem o secretário Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde do Estado, me chamou a atenção, porque eu passei andando nos corredores do hospital, eu disse, aqui está bastante, a temperatura está boa, que ele disse, governador, os corredores também são refrigerados. Nenhum aliança em Salvador, os corredores são refrigerados. E o hospital, portanto, vai tratar com dignidade, com respeito e com qualidade o nosso povo de toda a região. Por isso, o nome é o Hospital Costa do Cacau, porque ele pretende atender todos os municípios da região. E, na oportunidade, eu quero contar com a sua presença... Claro, será uma honra. ...na inauguração do hospital, não só da equipe da TV, não, eu quero a sua presença mesmo lá... Eu vou lá, sim, claro, vou. ...para conhecer e, com certeza, o povo da região do Cacau inteiro vai ter muito orgulho desse equipamento, que é um equipamento de primeiríssima linha para atender a população. Governador, na verdade, é um complexo de obras nunca visto aqui no sul da Bahia. Vem a ponte que entregue o ano que vem, a primeira estalhada, como o senhor acabou de dizer, o Hospital da Costa do Cacau, já que agora, no segundo semestre, já é entregue, a barragem Rio Colônia, que vai atender mais de 250 mil pessoas... A barragem está com 90%, 90% das obras executadas... Olha a barragem aí, olha. Olha as imagens aí da barragem. E nós já estamos executando, além da barragem, que você está vendo aí na imagem, a nova estrada, as estradas ali que irão ser alagadas, nós estamos construindo ali. Só nas estradas são quase 30 milhões de reais que nós estamos aplicando. Porque muita gente pergunta quanto é a barragem e acha que o investimento é só da estrutura de concreto da barragem. Não. Nós temos que fazer várias obras complementares. Então, só nas estradas nós estamos investindo ali quase 30 milhões para continuar dando acessibilidade à população, construindo novas estradas, porque as antigas serão alagadas, retirando toda a rede de eletricidade que esteja dentro da área alagada, ou seja, um investimento alto também, que está sendo feito, linhas de alta tensão, linhas de baixa tensão que estão sendo retiradas, a identização das fazendas, das casas, dos imóveis da região. E vamos iniciar agora a retirada da área que vai ser alagada da vegetação. Porque você não pode botar água com a vegetação, porque isso teria impacto ambiental. Então, tem que retirar a vegetação. Esse trabalho nós iniciaremos agora. Então, eu diria que a expectativa nossa daqui a uns 120 dias, no máximo, a gente já comece a acumular água e nós teremos o orgulho de ver, e com certeza o nosso prefeito Fernando vai ter orgulho de ver, a lâmina d'água grande, porque essa barragem que vai reservar um volume grande de água, então isso aí cheio d'água. E isso aí, além de regularizar a água para Itabuna, para toda a região, vai também criar uma nova atividade econômica, porque essa lâmina de água pode ser aproveitada para a criação de peixe, para outras atividades econômicas. Ou seja, é mais um vetor de desenvolvimento aqui para a região. É uma obra que, ao todo, nós estamos investindo mais de 100 milhões de reais, considerando o valor da barragem, das estradas, das identizações, mais de 100 milhões de reais estão sendo aplicados aí. Então, como você disse, não é uma obra ou outra obra. Aqui foi feito um planejamento e que, por dever de justiça, eu tenho que dizer que começou a ser planejada ainda no governo Wagner, quando era secretário, e hoje esse planejamento se torna realidade. Ou seja, ele se materializa. E eu quero voltar aqui o mais breve possível. Nós estamos lutando, estou indo a Brasília, inclusive, essa semana, com os nossos senadores, com os nossos deputados, ao Tribunal de Contas da União, que nós queremos iniciar imediatamente a obra, eu não diria da BR-415, eu já estou chamando da Avenida Jorge Amado, porque será, na verdade, uma avenida. Ela vai ser toda ocupada... Mais conhecida como a Rodovia do Saber. Tem faculdade, tem IFBA. Tem o IFBA, tem as nossas universidades públicas, federal, estadual, os centros de pesquisa, centro de tecnologia que nós estamos planejando e construindo aí. Já tem uma data prevista, permita-me, para a duplicação da 415? É isso que eu estou dizendo. A listação está feita, o contrato está assinado, o projeto está feito. Podemos começar. Só preciso de acordo do Tribunal de Contas, que ele já tem aí três, quatro meses de análise para poder liberar o início da obra. E eu estou indo essa semana à Brasília para cobrar agilidade. O negócio tem que ser rápido, a gente tem que correr para fazer as coisas acontecerem na Bahia e aqui nessa região. Então, eu diria que, em breve, nós vamos voltar aqui com o Fernando, com o Mário de Ilhéus e todos os prefeitos da região, com a população, comemorando, eu diria, essa grande obra de infraestrutura urbana. Aí nós teremos o abraço definitivo, eu diria, o grande abraço das duas maiores cidades da região, Ilhéus e Tabuna, e você não saberá mais onde começa uma e termina outra cidade. Porque, na verdade, o que hoje nós chamamos de BR vai ser uma grande avenida e que nós, para fazer essa homenagem a esse grande ícone da cultura da Bahia, do Brasil, eu diria, do mundo, a Avenida Jorge Amado, que nós vamos ter, portanto, um lado do rio num sentido e o outro lado do rio no outro sentido, com as pontes fazendo o retorno de uma cidade para a outra. Muito bem. Governador, o senhor está próximo de completar 300 viagens, próximo aí ao interior do Estado e apenas dois anos e meio de mandato, não é isso? Eu devo completar agora, até final de julho, eu devo estar completando 300 viagens ao interior da Bahia. Muito bem. Então, é muita andança, viu? E aí vem, vamos recapitular aqui, a ponte que sai o ano que vem, será entregue o ano que vem, o Hospital da Costa do Cacau, já agora no segundo semestre, a barragem, a duplicação da 415 e também, a gente não pode esquecer, da ferrovia, né? Oeste e leste, né? Ah, sim, a ferrovia e o porto, que são os dois projetos, eu diria, econômicos, estruturantes, e eu também sinto um orgulho grande, porque eu fui, quando eu percebi que o governo federal ia entrar nessa crise profunda, eu fui na China, fiquei lá dez dias visitando as empresas e já me reuni algumas vezes com os chineses. E, graças a Deus, está se materializando agora um grande sonho, que é os chineses, que têm... Eu diria os chineses porque é hoje quem tem o volume de capital no mundo disponível para o investimento desse porte. Porque nós estamos falando, a ferrovia e mais o porto, algo em torno de 5 bilhões de reais que ainda faltam serem aplicados. Portanto, é preciso empresas fortes que tenham caixa, já que o governo federal passa por uma crise e está sendo finalizado o modelo de licitação, que, evidente, vai ser feita uma licitação, onde quem quiser participar poderá participar, mas quem está estudando de forma mais detalhada o projeto são os chineses. E eu tenho a confiança que a gente, ainda esse ano, inicie o projeto, a construção do Porto Sul e a retomada da construção da ferrovia. E o modelo que eu sugeri aos chineses é que está se materializando. Porque não existe a mineração lá em Cateté sem a ferrovia e sem a ponte. Não existe ferrovia que não tenha mina para remunerar a construção da ferrovia. E também não tem porto sem ferrovia. Então, os três projetos, eu diria assim, é como o que sustenta a Câmara aqui, que está nos filmando. É um tripé. Perfeito. Mineração, a ferrovia e o porto. Então, esse tripé que vai colocar esse projeto de pé, nós estamos trabalhando para que as obras possam ser iniciadas ainda esse ano. E tem, eu diria, retomada, e o Fernando me procurou, e eu quero aqui dar o crédito ao prefeito, até mesmo antes de assumir, para conversar sobre os projetos de Itabuna. E, senhor governador, eu gostaria de concluir uma obra que foi iniciada lá atrás, uma obra importante para a cultura Itabuna, que é o Centro Cultural, o Centro de Convenções. E eu disse, negócio feito, atualiza o projeto, porque as normas de teatro, de centro de convenções, mudaram depois daquele incêndio da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. Então, atualiza o projeto, coloque dentro das normas, me traga que eu faço um convênio com o município, e você executa essa obra. Ele já atualizou o projeto, está finalizando a planilha, e, nos próximos dias, ele está me entregando. Nós vamos voltar aqui a Itabuna para assinar esse convênio. Muito bom. E ele poder retomar essa obra. E ele disse que também vai fazer rápido. Está dizendo que me entrega ano que vem. Não, não tem a dúvida. Conhecendo ele, eu sei disso. Não tem a dúvida. Ele está dizendo que vai fazer até ano que vem. Então, nós vamos fazer o convênio agora, transferir o valor, e ele vai executar a obra. E, com fé em Deus, ano que vem, a gente entrega ao povo de Itabuna. Se ele demorar de entregar, porque não vai acontecer, eu vou dizer assim. Fernando, não esqueça, hein? Ele disse que o motor dele é 7.8, com óleo 20. Então, não tem direito de esquecer nada, né? Está novo ainda. Governador mais futuro, bolsa estágio para o universitário, já garantidos para 4 mil alunos. Fala mais para a gente. Doutor, eu tenho uma convicção comigo, que é a educação que transforma a vida das pessoas. E, por isso, eu resolvi ampliar e criar três programas novos para a juventude. O que eu lancei mais recentemente é o programa Mais Futuro. O que é isso? Jovens de baixa renda que estão em uma das quatro universidades estaduais e que tinham dificuldade de se manter na universidade. Outros jovens que são de família muito carentes, eles disseram, ah, eu não vou entrar, minha família não tem condição de me manter na universidade. Já desistia mesmo antes de entrar. Aí, o que nós fizemos? Conversando com os reitores, conversando com lideranças estudantis, estruturamos um programa de bolsa de estudo, de ajuda financeira a esses estudantes. Então, nós estamos pagando já para mais de 4 mil jovens cadastrados, nós abrimos o cadastro na internet, uma bolsa de estudo de até 600 reais por mês durante 12 meses do ano, e renováveis até ele concluir o curso. Qual é o objetivo nosso? Dizer a juventude, pode estudar, passar em uma universidade pública, mesmo você sendo de uma família carente, e o Estado vai lhe apoiar com a bolsa de estudo, oferecendo um estágio para você concluir a sua universidade. Esse foi um programa muito forte, nós estamos com 4 mil e poucas pessoas inscritas, já com o cartão emitido. Em setembro, eu abro o segundo cadastro e a expectativa nossa é que esse número cresça bastante, podendo chegar até 8 mil beneficiários. O segundo programa é um programa de estágio. Antigamente, cada órgão do Estado, em base, a SER, cada órgão fazia de um jeito, e não dava oportunidade aos alunos, eu diria, de família mais simples. Então, eu unifiquei o estágio no Estado e abri na internet. Nós contratamos agora, em junho, 2.410 jovens estagiários. E qual foi o critério de seleção? O governador escolheu algum? Não. O deputado escolheu? Não. Qual foi o critério que eu utilizei? Prioridade número 1, aluno de baixa renda. Prioridade número 2, o aluno que fez o segundo grau na rede pública do Estado da Bahia, ou seja, no ensino público. E nós já contratamos 2.410 jovens para estagiar. Em agosto, eu abro o segundo cadastro, mais 3 mil jovens. Então, nós chegaremos, em dezembro, com cerca de 5.400 jovens estagiando em alguma função pública, em alguma cidade da Bahia, aprimorando o seu conhecimento que tem na universidade. E o terceiro programa é o programa Primeiro Emprego. Esse é voltado para o aluno que conclui o segundo grau, o ensino médio, na rede estadual. Então, o aluno que conclui, ele tem a oportunidade de ter o emprego durante dois anos, com carteira assinada, com assistência médica, com PlanServe. E não é só no Estado. Nós já contratamos um pouco mais de 2 mil. Eu chego até dezembro com certeza, com 4 mil contratos assinados, com 4 mil jovens trabalhando. E o que me orgulha mais é a adesão de muitas empresas privadas que, vendo o formato do programa, aderiram. A Ford aderiu, várias empresas do Polo Petroquímico aderiram ao programa. E me orgulho até hoje, vendo jovens em várias empresas colocados pelo programa. E sabe o que chamou mais a atenção dos empresários privados? Porque está na lei do programa que o governador não escolhe ninguém, o deputado não escolhe ninguém e o prefeito não escolhe ninguém. Como é que os jovens são selecionados, Tom? Pela média de nota que ele tem nos três anos do segundo grau. Que legal. Então, ou seja, valoriza a dedicação do jovem. Então, você basta estudar, se dedicar. Não precisa ser amigo do governador, do deputado ou do prefeito. Precisa se aplicar nos estudos que você terá uma oportunidade. Governador, eu continuo aqui com o governador Rui Costa, governador da Bahia. E a gente vai falar mais aqui, vamos destacar mais outros assuntos aqui com o governador. Meio dia e cinquenta para você que está acompanhando o balanço geral. Bom, o senhor já fez a visita à construção do hospital, já falamos sobre isso. Mas o senhor também esteve na cidade de Onápolis. Agora há pouco, eu estava falando aqui e entrou uma entrevista. Lá o senhor entregou uma ala pediátrica também na cidade de Onápolis. É bacana, né? Atendendo também a saúde da agorizada lá no extremo sul. Ah, sim. Nós temos uma parceria com o município, o Robério assumiu agora. Havíamos aberto dez leitos de UTI adulto. Abrimos agora uma ala infantil. E ontem eu conversei com o Robério para a gente planejar e equacionar financeiramente que nós queremos abrir lá dez leitos de UTI neonatal para atender as crianças lá de Onápolis e da região também. Ou seja, nós já estamos programando a abertura de mais 30 leitos de UTI no hospital de Porto Seguro. E, portanto, esses dois hospitais são os âncoras ali, eu diria, do extremo sul à parte mais acima, porque temos lá embaixo o Teixeira de Freitas. Então, ontem nós fizemos essa entrega e também entregamos 300 óculos do programa de mutirão de cirurgias oftalmológicas. 300 pessoas foram atendidas. Agora, Tom, além do mutirão de oftalmologia, tem um mutirão que nós criamos que está fazendo um sucesso extraordinário. O ano passado, conversando com minha esposa em casa, ela me disse, Rui, nós temos muito acúmulo de pessoas que esperam há muito tempo cirurgia. Vamos fazer um programa de mutirão de cirurgias eletivas? Eu disse, vamos. Estruturamos e eu lancei em novembro. E havia muita retenção de cirurgias porque a tabela do SUS para essas cirurgias é uma tabela que os médicos não consideram muito atraente. Então, eu tomei uma decisão de pagar adicionalmente 50% a mais para os médicos nesta tabela do SUS, com recurso do governo do Estado. Então, eu estou pagando a mais do que a tabela do SUS. E nós fizemos de novembro a junho mais de 8 mil cirurgias eletivas. Então, me orgulho muito de estar recebendo vídeos no WhatsApp e na rede social das pessoas que esperavam dois, três, quatro, cinco anos por uma cirurgia e estar se materializando. E pretendemos chegar a novembro passando de 12 mil cirurgias eletivas. Então, se você é uma das pessoas que está esperando a cirurgia, procure a sua Secretaria de Saúde do município, diga, olha, eu ouvi o governador falar na TV do mutirão de cirurgia, eu quero me inscrever, eu quero participar para poder fazer a cirurgia que já foi recomendada pelo médico. Então, ontem nós entregamos os óculos, que é do outro programa da oftalmologia. Então, também um programa importantíssimo. E depois, eu fui curtir um forrozinho que ninguém de ferro, lá em Monápolis, uma festa muito bonita, o Robério retomou o Pedrão, eu quero aqui parabenizá-lo, porque eu digo, eu falo sempre o que você estava falando aqui mais cedo, quando eu entrei no estúdio, você estava falando isso. E também parabenizar o prefeito Fernando por ter retomado a festa aqui do São Pedro, que coincidiu esse ano com o seu aniversário, dando meus parabéns. Por quê? Porque, além da cultura, além de ser uma tradição, de ser um elemento festivo, e o povo gosta de festa, até porque, para a gente tocar essa vida que às vezes é tão difícil, é preciso também alegria, é preciso estar de bom humor, é preciso estar de alto astral. Olha a Avenida ontem à noite. Que maravilha dessa. Então, tanto em Onápolis como aqui, eu tenho certeza que isso aquece a economia. Ontem, em Onápolis, Itabuna, né? Aí o Pedrão, aí o Pedrão. aí o Onápolis. Então, tanto em Onápolis como em Itabuna, eu estou certeza desgraquece a economia. Ontem, eu tive a oportunidade de conversar com uma empresária, uma dona de uma loja de roupas lá em Onápolis, ela estava entusiasmada. E eu perguntei, o movimento é grande, o governador é maravilha. É completamente diferente do ano passado. No ano passado, não teve Pedrão, eu estava aqui desesperada, sem conseguir pagar as faturas, sem ter dinheiro para pagar os funcionários. eu estou há três dias com a loja lotada, todo mundo querendo comprar roupa para ir para a festa, pessoas da região inteira, pessoas de outros lugares que vieram para a cidade. Então, isso aquece a economia, gera emprego, a pousada fica lotada, o hotel fica cheio, isso gera renda, gera oportunidade de trabalho para as pessoas. Muito legal. Bora falar em política nacional? Vamos falar. Não está fácil não, né? É, não está não. Se a gente encerrar aqui essa entrevista, você que está acompanhando o Balão Geral agora, não é todo dia que o governador veio aqui em Itabuna, já veio aqui outros dias, mas sempre fora do horário, às vezes à tarde, não coincide com o horário do Balão Geral. Quando chega aqui, a gente tem que conversar bastante com o governador. Mas eu já vejo ali Fernando Gomes, e Zé Ronaldo também lá de Feira de Santana. Essa aproximação, aliás, o prefeito Itabuna disse o seguinte, eu não estou olhando para partido, eu quero trabalhar e estou do lado do governador. Esse é o mesmo pensamento do Zé Ronaldo lá em Feira de Santana. Olha, tem sido o pensamento dele e esse, nós tivemos, eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando antes da posse dele e nessa conversa eu disse a ele que também coincide com o pensamento dele. Nós não podemos e não devemos, quem se elege a prefeita, ao governador, colocar interesse partidário, político, na frente do interesse da população. É por aí. Nós temos que colocar, ainda mais nesse momento que o Brasil atravessa, eu acho que o povo está exausto desse modelo antigo de fazer política, desse modelo de disse-me-disse de fazer política, em que as coisas ficam travadas, um pirraçando o outro, um evitando que o outro faça alguma coisa e quem paga conta disso é o povo. por isso que eu tenho abraçado, agradecido a todo prefeito e prefeita que diz assim, ó, eu não quero colocar o meu partido em primeiro lugar, não quero colocar interesse político, eu quero colocar o interesse do povo da minha cidade em primeiro lugar e todo esse que quiser trabalhar, eu darei a mão, estenderei a mão, porque é assim que eu entendo que nós vamos construir uma Bahia melhor, é construindo o município mais forte, construindo a região mais forte e dialogando muito com os prefeitos e prefeitas, porque essa é uma convicção minha, eu sou municipalista por convicção, acho que a função do Estado é articular, congregar e fazer as coisas acontecerem no município, fazendo parceria e fazendo entendimento com cada prefeito e prefeita da cidade da Bahia e aqui eu tive orgulho e satisfação de encontrar o prefeito Fernando com a mesma disposição que eu tenho, ou seja, a disposição de não ficar com disse e medice da política nem de partido e sim pensar no povo de Itabuna, pensar no povo da região e fazer as coisas acontecerem. É, e com a região crescendo como está aí, o certo é isso, é pensar no povo mesmo. Agora eu estou muito preocupado, reforma política é até setembro, eu estou vendo aí muitas mobilizações menos para reforma política. Como é que o senhor analisa isso? Eu concordo com você, esse eu acho a situação mais grave, porque eu digo assim, é igual quando um filho nosso comete um erro, é importante dar um castigo para que ele aprenda e não erre mais, mas mais importante do que dar o castigo é conversar para que o erro não se repita. E na política e no nosso país é a mesma coisa, nós chegamos, eu, todo brasileiro está muito triste, muito decepcionado com o que aconteceu e está acontecendo no nosso país. Agora, nós temos a função de pensar assim, como e o que fazer para isso não se repetir nunca mais? E aí entra a tal da reforma política, é preciso mudar a lei de partido, não existe, Tom, e é bom dizer isso claramente ao povo, não existe em lugar nenhum do mundo, não existe país desenvolvido que tenha 40 partidos políticos. Eu recebo, recebi outro dia o presidente da Câmara Federal da Alemanha, recebi o presidente da Câmara Federal do Canadá. Quando a gente começa a conversar com eles e diz que no Brasil tem 40 partidos políticos, ele diz, isso não tem chance de dar certo. Hoje virou um negócio abrir partido político, o CAB abre um partido político, já tem fundo partidário, dinheiro, já tem tempo de TV, de rádio... Tem um partido pequeno aí porque tem avião, tem fazenda com cara e tudo mais. Então, isso tem que acabar e por isso eu tenho conversado com os deputados da Bahia, com os nossos senadores, para não ficar chorando só o leito derramado, é preciso votar e o prazo é setembro para mudar a lei eleitoral, para mudar a lei partidária e para mudar a lei de financiamento de campanha. Nós temos que criar uma lei nova que dê transparência e que possibilite que os políticos sérios e honestos possam trabalhar a favor do povo. Então, a minha expectativa junto com outros governadores, nós estamos conversando, temos feito encontro de governadores para motivar os representantes, sejam deputados federais ou senadores, a votar uma nova lei política, eleitoral e de financiamento até o mês de setembro. E por que até o mês de setembro? Para o povo saber. Porque pela Constituição, pela lei federal brasileira, você tem que mudar a regra um ano antes da eleição. Então, o prazo máximo é setembro desse ano para valer para a eleição do ano que vem. Olha, o presidente da Câmara, os deputados, recebeu foi o 17º pedido de impeachment do presidente da República, Michel Temer. O presidente da República, ele tem um jogo de cintura muito maior do que Dilma no Congresso. Ele tem um jogo, ele sabe alinhavar. O que o senhor acha que vai acontecer? O Temer será realmente afastado do governo? Qual é a análise que o senhor faz política dessa situação do Michel Temer? Hoje, com essa paralisação, inclusive, em todo o Brasil, onde o povo está pedindo a saída de Temer, a paralisação dessas reformas previdenciárias e trabalhistas. Olha, eu sou crítico do que aconteceu no Brasil. Acho que você não pode e não deve, a bem da democracia, retirar um presidente, um governador, um prefeito que foi eleito pelo povo da forma que a Dilma foi retirada. a Dilma, de fato, tinha uma dificuldade na composição da maioria do Congresso, o que não é fácil, e está se mostrando que não é fácil. Mas foi tirado, na minha opinião, sem uma base legal, sem justificativa, ou seja, se entendeu de tirar uma presidente, teve 54 milhões de votos, e o país, de lá para cá, só fez piorar a sua situação, agravou a crise econômica, nós estamos há dois anos indo para o terceiro de PIB negativo, ou seja, a economia caindo, e é imprevisível o que pode acontecer lá. Por quê? Porque, infelizmente, aí fica o jogo dos interesses da política e quem está pagando a conta com isso é o povo brasileiro. Verdade. E hoje tem manifestação legítima no Brasil contra duas reformas que não poderiam ser feitas, na minha opinião, do jeito que estão sendo feitas, ou seja, por um governo transitório, sem dialogar com a sociedade, sem haver um convencimento da sociedade, estão mexendo na previdência dos trabalhadores rurais, estão mexendo na previdência dos mais pobres, e quem pode pagar a conta mais alta é no Nordeste, é no Norte, onde está a população mais carente do Brasil. Então, eu acho que é uma precipitação para essas votações, e a outra reforma que tira direitos dos trabalhadores. Então, isso não poderia ser votado nesse momento de crise política que o Brasil atravessa, e a situação é muito dramática, e eu espero que possamos, principalmente, a partir das eleições do ano que vem, abrir um novo cenário para o nosso Brasil, que o Brasil volte a crescer, gerar emprego para a nossa gente, e é preciso que haja bom senso, e que as pessoas pensem primeiro nos brasileiros, pensem primeiro na população e depois no seu partido político, ou nos interesses, no jogo partidário de poder, que é o que todo mundo, infelizmente, em Brasília, isso tem predominado, e eu sou daqueles que, Tom, acho que o Brasil precisa de outras reformas, e uma grande reforma que o Brasil precisa é ter menos Brasília e mais Brasil. Muito bem. Comerador, obrigado pela entrevista, acho que já falamos aqui, não tinha muito mais para lhe perguntar, claro, eu só quero registrar que hoje, aqui em Itabuna, nós implantamos um serviço, a Ronda Maria da Penha. Sim, sim, só acabou de chegar de lá. Esse é um serviço que eu gostaria que não precisasse ser instalado em pleno século XXI, ou seja, eu gostaria de estar vivendo num mundo, num país, onde o homem já tivesse tomado consciência que a mulher precisa de respeito, de carinho, de afeto, e não estivéssemos vivendo uma violência, inclusive doméstica, uma violência familiar nas proporções que a gente está vivendo. Então, nós resolvemos implantar esse serviço aqui em Itabuna para que a lei seja cumprida, ou seja, junto com a delegacia da mulher, agora a Ronda Maria da Penha vai socorrer aquelas mulheres que estão sendo agredidas por homens que ainda não compreenderam que a violência só gera violência. Não adianta reclamar da violência das ruas se dentro de casa nós estamos praticando violência com nossos filhos e com nossas esposas. Então, é um serviço importante e que funcionará articulado com o Ministério Público e com a Justiça. E eu quero aqui reconhecer o papel do Ministério Público e do Judiciário que junto com o Executivo está implantando um novo serviço e vai atuar junto para que a gente traga paz e o respeito às mulheres na cidade de Itabuna. Aquele pouso ali não foi de emergência não, né? Aonde não? Agora, agora há pouco. Você veio de helicóptero e teve que descer enquanto das nuvens ali, né? Eu vim de Ilhéus e ia pousar aqui para pegar o prefeito Itabuna para a gente e visitar a barragem mas chegou no caminho não deu para continuar para chegar em Itabuna. Tinha um campo de futebol e nós descemos no campo de futebol. Aí quando eu desci e saltei do helicóptero chegaram dois mecânicos com ferramenta para resolver o problema do helicóptero. É para consertar o helicóptero. Eu disse não, não, o helicóptero não está quebrado não é por causa do mau tempo que a gente teve que pousar aqui mas o pessoal já chegou com chave de fenda com ferramenta achando que tinha um problema no helicóptero. Na verdade, o senhor deu um susto os seguranças ali os seguranças ficaram procurando o governador. Governador, muito obrigado o senhor falou de segurança pública aí só relembrar o seguinte o senhor recentemente deu novos carros aqui em Itabuna e agora a gente precisa de um efetivo maior também de motos porque além da agilidade da economia motos aí do batalhão eu acredito que vai facilitar muito a vida desses policiais. Você parece que está lá junto comigo animistrando ele vai sempre na mosca nos assuntos mas eu quero dizer, tocou acabei de despachar isso tem uma semana com o comandante da PM onde eu autorizei ele a fazer uma grande compra para ampliar renovar e ampliar o número de motos tem sido se mostrado muito eficiente porque às vezes a viatura com o trânsito das cidades demora de chegar e às vezes tem menos agilidade na perseguição a um bandido o carro não entra em todo lugar a moto não ela sobe passeio entre em viela agilidade economia e garante uma capilaridade maior no policiamento nós vamos ampliar sim o número de motocicletas em todas as regiões inclusive aqui em Itabuna então recebo um abraço e tem um concurso aberto da PM isso nós tivemos 120 mil inscritos 120 mil 120 mil então estamos abrindo duas mil vagas para a polícia militar mais vagas para o corpo de bombeiro e nós vamos reforçar o policiamento da Bahia com esses novos homens e mulheres que ingressarão ainda esse ano na nossa polícia militar então recebo um abraço do comandante Daniel Rício do 15º Batalha da Polícia Militar não esquece do capitão Penalva né um abraço ao capitão Penalva e você tem muita violência tem um final de semana Salvador teve teve 13 homicídios tudo bem que é capital a violência está na Bahia a violência está no mundo inteiro mas na medida do possível os nossos policiais têm trabalhado aqui em Itabuna para combater o crime de acordo com o relato da própria Polícia Militar e Civil a maioria dos crimes ocorreram em Itabuna estão ligados ao tráfico de drogas eu não estou aqui dizendo que são todos mas o relatório da polícia aponta para isso o que é lamentável é 70% e só a educação pode salvar e o senhor tem vestido muito a educação nas políticas públicas efetivas é que pode salvar esse país dessa tão terrível chamada violência obrigado meu amigo eu que agradeço a oportunidade desejando um ótimo final de semana aqui ao povo Itabuna de toda a região e daqui a pouco nós vamos ao almoço mas eu vou ficar para o final da tarde início de noite para curtir um forrozinho curtir uma festa aqui de Itabuna que ninguém de ferro e mais tarde eu vou para Ipiaú para acompanhar o São Pedro lá de Ipiaú também e amanhã eu estou aqui em Aurelino Leal então você de Aurelino Leal nós estamos lá inaugurando a unidade de saúde amanhã com a nossa prefeita Lio enfim trabalhando um bocado e valorizando e prestigiando os prefeitos que tem investido em saúde e educação muito obrigado que Deus esteja com todos nós um abraço governador entrevista exclusiva com o governador Rui Costa tenho certeza que você ficou bem informado das ações do governo e é uma felicidade de tamanho estou aqui radiante meu prefeito Fernando Gomes com essa complexidade de obras que está vindo por aí o que significa dizer que o nosso município vai avançar cada vez mais não sai daí eu vou para o intervalo mas é coisa rápida eu volto já já eu vou para o intervalo